Dona Isaura, de 78 anos, não consegue imaginar ficar sem acesso à internet. Ela usa a rede mundial de computadores para se comunicar com familiares e até para trabalhar. Para mim é sensacional, é muito bom, porque eu me comunico com meus filhos de Manaus, São Paulo, de Goiânia, de Brasília, a minha família, meus irmãos. É isso mesmo, a internet está conquistando cada vez mais clientes. No Brasil, o que chama a atenção é a idade do público, que está se interessando pela rede de computadores. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que o número de brasileiros conectados na internet cresceu mais de 100% nos últimos 8 anos. Entre os internautas da terceira idade, o aumento foi ainda maior, quase 1.000%. É aí que se encaixa Dona Isaura, que começou a usar o WhatsApp há pouco tempo. É um ponto de referência da gente se comunicar com as pessoas. Eu estou me comunicando bem com eles. Não sou ainda muito boa em muitas coisas, mas vai dando para eu levar, né? Vai dando para eu me comunicar com as pessoas. Há quanto tempo que a senhora começou a usar o WhatsApp? Há uns dois a três anos. Segundo a pesquisa, hoje no Brasil tem mais de 5 milhões de idosos na internet. A maioria dos conectados está na região sudeste, com 60%, pertencente às classes A e B e tem curso superior. O policial reformado Orlando sabe da importância da rede nos dias atuais e garante que em sua casa todos são usuários da internet, mas acredita que é preciso ter cautela ao estar conectado. Se eu usar direitinho não tem perigo nenhum, mas se for mal usado, eu estou lá em casa sempre pedindo para os meus filhos, minha família. Use com responsabilidade, porque senão atrasa um prejuízo grande, aí rebenta a família, né? Meu pensamento é esse, mas se eu usar direitinho eu acho que não traz prejuízo, não.